E aí, K-popers? Estamos de volta hoje com o Reaction de BL. Saiu aí o quarto episódio e eu não podia perder. Tô muito ansiosa, muito curiosa aí pra ver o que vai acontecer, se eles vão finalmente a interagir mais, né? Porque eles deram aí uma interação boa no episódio 3. Mas, quem sabe, rolar um beijinho, se vai... O que que vai acontecer? Então, bora lá assistir e depois eu comento, ok? Go, go, go! Foi. Ou não. Agora foi. Ah, vai reprisar aquela parte do último episódio. Admito que eu morri um pouquinho nessa parte. Ah, ok. Isso foi muito fofo. Sim. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Eu sei que eu vi isso no episódio passado, mas ainda assim... Esses dois... Ai, ai... Ok, admite que eu não estou ansiosa pra ver ele chorando de novo, porque essa cena quase me fez chorar a vez passada. É, lá vamos nós relembrar o passado de novo. Eu admito que esse ator eu não gosto tanto. Eu queria entender se ele só sente as coisas ou se ele vê. A atuação dele é muito boa. Tipo, o choro é muito verdadeiro. O pânico que ele representa é muito bom. Mas eu admito que essa cena é triste. O bom é você ver seu boy chorando, você não sabe nenhum motivo, e ele está chorando muito do nada. É, eu ia tentar. Se você não desabar de novo na minha frente, a gente tenta comer o café. Ai, vai entrar propaganda, gente. Eu juro que eu já tentei de tudo pra tirar propaganda, mas está difícil. Eu também não entendi nada. Eu não sei nem se ele entendeu alguma coisa. mas está difícil. Minha roupa, dá vontade de apertar. É muito fofo, gente. Socorro. E o jeito que ele olha pra ele também é muito... Ai, sei lá, arrepia. Ok, eles estão na universidade. E alguém chegou todo felizinho. Mas vocês são curiosos, né? Aham. Você tá mentindo na cara de pau. Não foi por você mesmo, não. Mas não foi mesmo. Por favor, que favor? É claro. Meu Deus. Ok. Tudo e mais um pouco no lanche. É, ele também percebeu. Stop, chega. Eita, eu falei a mesma coisa que ele sem querer. Gente, como abusar do amiguinho só porque ele cozinha. Ok. 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 É. Provação Aham, esses dois amigos são muito pentelhos, gente. Aham. gente, ele é muito fofo o que ele tá pensando agora que ele ficou sério, triste, sério, feliz, sério, triste, sei lá, eu não tô conseguindo decifrar e lá vem outra propaganda, bom bem no fim do episódio, que ótimo, quer dizer, no fim do episódio não, no fim da primeira parte ok, vamos para a parte 2 bom, vamos a parte 2, galera, tá aqui, né, estou curiosa, foi ok, ele chegou na, no clube de culinária e duas das girls estão lá, acho que uma é a chefe, né, a líder do clube então todos os eventos vão ir parar na mão dele para produzir as comidas? é claro que ele vai fazer coisas gostosas muito mais fofo desse jeito né, 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 né ele tem as melhores ideias e uma ótima mão para a cozinha mais um favor e am as Então, ele está acabando por um cara que eu dejo. Então, ele vai me dar um cara mais feliz. Sim, é muito feliz. Essa é a sua câmera e paga. Se você consegue ver esse negócio que se faz com um cara que está gravando para ele. Esse é um cara. Meu cara é um cara. Como você consegue ver o como você pode estar com um cara que você conhece. Mas eu vou saber o que você está fazendo. Você não consegue ver? Você é um cara que você está fazendo? Sim. Ele é muito fofo. Eu não aguento a fofura alheia. Ah! Nossa, eu tinha esquecido. O outro boy lá que a menina... Que ela gosta é daí. Gente, ela atua muito mal. Ela atua muito mal. Tipo, não a atriz. No personagem, o personagem atua muito mal. Eu já tenho que ser agradecida a ele mesmo. Não é qualquer amigo que faz a comida. É. É. Você sai daí que ele é do dia. Ele está sem graça. Eu acho que é melhor eu fugir daí agora. Ele está com uma cara de tem que fugir. Meu Deus! Oi! Oi! Exato. Você mal me conhece. Esse é o tipo de pergunta. É a menina. Fica aqui. Oi! Não! Pera! Pausa! Pera! Quê? Gente! Você mal conhece a pessoa. Você vê a pessoa duas, três vezes na vida. E aí você vira e fala. Ah! Você tem namorado? Se não, eu vou fazer... Vou investir em você. Tipo, gente. Você não conhece a pessoa. Help! Pera! Vou até voltar um pouquinho essa cena. Porque socorro. É! Exato! Não tem sentido. Não tem sentido. Do boy. Não tem... Parafuso a menos. Não. E a manau morrendo do lado. Ah! Ah! Ah, Deus. Ah, Deus. É, uma boa pergunta. Meu Jesus! Ok. Ou seja, você aceita qualquer negócio, né? É. Você não devia ter falado isso. É, não. Não devia ter falado isso. A cara de pânico dele é bem real. A cara de pânico dele é bem real. Como cortar o boy? Deu um fora, deu um fora. Deu um fora, deu um fora. A manau tá morrendo. Eu não sei quem tá pior. Ele sendo rejeitado, a manau inconformada com a situação. Ok. Tá muito patético. É, Alex é. Manau não se humilha, manau. Manau, 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 manau não se humilha. Ai, você é burra. Ai. Ai. Gente, que situação. Coitada, ela não tem nem linha. Gente, sério que coloca... Ok. Pobre manau. Vai vir nossa propaganda querida, gente. É. Eu juro que eu tento cortar isso, mas não vai. Eu sei que eu repito isso toda vez que a propaganda aparece, mas é porque é frustrante. Exato, por que você tá aí sozinho? Por que você tá aí sozinho? Ele é muito fofo. Eu... 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 Mas antes de ir embora, não sei se você está chegando em casa ou não? E? Por favor, por favor, não tem que fazer nada. Oh, não tem nada. Não tem nada, pessoal. Estou aqui mais uma vez. Mas... Você já está ficando. Como se torna? Você está ficando, não é? Você está ficando muito bem. Você está ficando muito bem. E diz que o Dian não vai ter ido embora e vai estar esperando ele, vai. Dian aparece, eu falei que ele ia estar aí, é, olha meu boy aí. Boi, ele já tá literal te esperando, você não vai, não vai deixar ele aí plantado. Boi, ele já tá literal te esperando. Boi, o Dian é muito fofo. Boi, o Dian é muito fofo, os dois são muito fofos. Boi, o Dian é muito fofo. 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 Boi, né? Boa, o Dian é muito fofo. do SBL. É, agora é aquele momento que você tem que descer do carro, mas você não quer. Ai. Por que eu sinto que vai falar alguma coisa? É, você esqueceu alguma coisa. Você... eu fiz um sándwich para apenas. Você não vai conseguir. Ai... Ai... Eu soube. Ah, isso! Boa! Boa pelo convite. Mandou bem no convite, boy. Ai, ok. Os dois estão muito fofos. Ok, respira. Meu Deus, o que foi agora? O que foi agora? Que coisa mais fofa. E você está aparecendo aqui, viu? O passarinho. Aham, não é nada. É só um boy inteiro. Por que ele está olhando desse jeito? Não é nada, não é nada. É um favorito? O favorito? É, eu vou fazer isso. Ok. 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 Eu vou te ensinar a Deus. Eu vou te ensinar a Deus. Ok. Não é assim. Ah? Meu nome é Deus. Meu nome é Ronnapon. 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 É, eu me adoro. Oh3 Eh.. Eu vou falar. Eu vou falar comigo muito. Eu não f Provaio para falar em. שרável? Eu vou te ensinar. Eu flat Rude Quadrar. Eu detalhes. Eu quis nada. Eu Am't fácil? Você se e yacht envolve. O que é que é isso? Ah, que propaganda. Mas será que ele deve, real, que aprender essas coisas, tipo, pra gravar, tipo, não só aprender as falas, mas aprender a cozinhar, literal? Porque, tipo, seria um empenho muito grande. Isso é uma intensidade que eu acabe. Bom, aqui é o estético de forma de ter um empenho, que eu carrego um pequeno para usar o bacto. Um... Essa á um tipo de exemplo é antes, eu estou dizendo como um empenho. Então eu estou fazendo esse modelo com uma espelha muito pequena. Eu estou fazendo essa maneira de fazer isso. Então eu estou fazendo a uma espelha, que eu vou usar o做 um dos meus empenhos. Algum que eu estou fazendo isso. O que eu estou fazendo isso. Gente, que trabalho malicioso Tipo, muito Não é malicioso, meticuloso Sim, ele parece um profissional Mas agora não é hora de passar maquiagem e fazer propaganda, Manaus Ai, a Manaus ama pagar mico É, foca nos afazeres, Manaus Que é melhor, o seu mico tá muito grande Será que a irmã dele também vai se interessar nele? Oh não Gente, todo mundo vai querer casar com o boy Não é? Não é? Ai deus, agora elas vão ficar postando isso pra todo lado. Ué, quem tá mandando mensagem online? Tchau. Ah meu Deus, ele vai ficar... Esses dois, gato e rato, amigos e penteiros. Ai, vamos para a parte 4, eu não quero que acabe, gente, como faz? Ah, propaganda. Ele trouxe o boy de novo para casa. Por que você está com cara de sério, bravo? É, você esqueceu o doce do boy. Por que você está com cara de sério? Ué, pera que deu alguma coisa errada. Ai gente, eu pus o episódio e a parte errada. Ok, vamos para a parte 4. Ignorem a pessoa tonta. Eu pus a 3 de novo, eu falei, ué, voltou a cena. Ah, enfim... Agora sim, a continuação. É gente, coisa gravada ao vivo acontece. Mil desculpas, sorry. É, você está muito mais felizinho. É, você está muito mais felizinho. É, você te ouve. É, você percebeu. É, você te ouve. O que é isso? Ai meu Deus, ok Os dois vão nadar e ok É o físico de Deus E os dois tem físico bom Mas eu sou mais o dia Mas os dois tem físico bom Todo mundo chocado com a velocidade Feliz nada É o sim Você tem um cara de muito Como você tem um cara agora Isabel O que você tem um cara está É o que eu estou falando Você tá de comer por você Por quê? Eu vou fazer um cara É, eu estou fazendo um cara E, eu estou fazendo um cara Foi por bem pouco Gente, esses bikes molhados, ok Ai Deus, ok É, como ficar com vergonha do boy Ai Ai Jesus, ok Ai, a toalha do amiguinho virou dele Eu tô morrendo um pouquinho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai O chill não vai curtir Isso, não Não, não Não, 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 não Não, não Oi O chill vai matar um Ai, ok. Eu não tô passando bem nesse episódio. Meus três patos olhando atrás. Gente, ele tá tremendo. Síndrome... Ai. Ok. Dino, você vai me matar um pouquinho. É, vocês dois vão me matar um pouquinho. Calor. Muito calor, muito calor, muito calor. Meu Deus. Agora elas viraram o chip da escola. Lascou. Tá difícil, Manal. Eles estavam fingindo que vocês não existiam antes de você falar qualquer coisa. É, essa sou eu aqui morrendo. Ai. Ai, meus bochechinhos estão doendo. Nossa senão... Oh, não. Você está bemcoçados. Você pode lembrar ahrопetite. Você está comendo. Você está comendo. Quem quiser, vamos nos pra você começar com a politicalvação. Eu preciso ir para você dentro da casa. Então, não sei. Eu... Vou deixar daqui para você ver. Eu... Eu vou perguntar o que você está aqui? Eu estou aqui em casa. Você está aqui? Eu estou aqui por dentro. Eu estou ali. Eu estou aqui. E você está prestando muita atenção, boy. E você está prestando muita atenção, boy. E você está prestando muita atenção, boy. E você está prestando muita atenção. Ai, não. Agora o boy vai se sentir mal. É, o boy vai se sentir mal porque vai evitar deixando os irmãos para ficar com ele. Agora aparece outra praga. Alex, ele não quer nada com você. Show! Ah, cara. Aham, é claro, ai, boy se toca, ai, isso ai, oi, oi, gente, esse boy é sem noção. Ai... Ah, é isso. Fala mais na frente da irmã, seu imbecil. Ai, você é um idiota, tosco, nojento. Boa, girl. Boa, Del. Ela gosta desse idiota, pelo visto. Boa, Del. Boa, Del. Boa, Del. Boa, Del. Boa, Del. Boa, Del. Ui, essa doeu essa doeu você vai ficar levando fora é melhor você embora é melhor você 1 1 1 1 2 2 2 tchau Ela vai abrir o mundo, tá? Ela vai abrir o mundo, tá? Ela vai abrir o mundo, tá? Ela está tendo a ser um buraco. Muito bom. Muito bom. Você tem que abrir o mercado. Um negócio que a mãe tem que abrir. Então... E aí, você tem que ter uma medida de ser uma pergunta? É... O que é que a mãe dele mantém segredo de mim? É, você está matando o boy um pouquinho. Meu Deus, boy! É claro que você gosta disso. Meu Deus, eles têm... Gente, eles têm uma marca de... Ok, da vida passada. Meu Deus, eu sou. E aí? Eu sou. Eu sou. E aí? Meu Jesus! Ai, Sibeli! Vamos! Vamos! Vai lá, vamos! Gente, ele tá vendo a cena Eu queria muito saber se ele tá vendo a cena Ou se ele tá só, tipo, sentindo Pelo amor de Deus, me explica se você tá sentindo ou se você tá vendo Ai, ok, bem bem Ôh, óh, mimma de novo Err, óh, uma vez mais Então eu estou dizendo Eu estou dizendo Como você está falando Quinto 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 Eu estou dizendo aqui Agora sim, é por aí ver. Ah, ele vai mandar ele tomar café da manhã com os irmãos. Oi? E ele vai levar ele pra sair? Ok. Ok, gente. Vamos pausar. O que foi esse episódio? Eu morri em grande parte do episódio, com fofura pura. Mas ao mesmo tempo, eu curti que não foi tanto pro passado, ficou mais no presente, agora é a história. E eu tô com as bochechas doendo de rir e de morrer de fofura. Mas esse final, eu quero muito entender se ele vê as coisas que aconteceram no passado ou se ele só sente. Porque isso ainda não caiu a ficha pra mim, tipo, se ele tá vendo ou se ele tá sentindo, sabe? Enfim. Foi isso, galera. A gente viu mais um episódio. Vai demorar aí que tem mais uma semana pra lançar o próximo. Admito que eu tô bem curiosa e eu quero mais. Mas vamos ver e aguardar, tá bom? Então, deixem seu like, se inscrevam aí pro canal e a gente se vê em breve. Beijo! Beijo!